salve caçadores sejam todos bem vindos soldado jeff aqui na voz pessoal hoje trazendo o vídeo do evento de páscoa do The Hunter Classic e esse vídeo a intenção nossa é estar mostrando para vocês aí a parte de missão e sem mais delongas vamos lá pessoal vamos lá ver o que que tá acontecendo aí é que eles estão pedindo então eu vim aqui cliquei ali no nome rap Easter né vamos ver se a gente consegue ali é ter algumas informações sobre a missão tá sobre a competição não vou conversar nada agora depois a gente faz uma live vizinha aí e ver o que que tá acontecendo beleza já deixei preparada uma imagem aqui para vocês é a princípio ele tá ali com 9 né 9 requisitos beleza e dentre eles estão aqui então a gente tá encontrando os colecionáveis ele pede ali o colecionável o ovo né que ele traz como símbolo da páscoa aí então ele pede ali um ovo de bronze um ovo de prata tá bom e um ovo de ouro esses são os colecionáveis aí que eles estão pedindo né pessoal da equipe aí do The Hunter Classic assim também como eles estão pedindo alguns abates né alguns animais ali começando ali começando ali com o servo mula marcando uma pontuação aí de pelo menos 150 pontos qualquer rifle ético ele não especifica nenhuma arma tranquilo é ele tá pedindo também um pouco monteiro pesando um pouco mais de 160 kg tá pedindo também um elke roosevelt marcando mais de 310 pontos no meu ponto de vista é um dos mais complicadinho de encontrar e ele pede também que esse elke seja batido ali com com a munição slug né olha ele traz na tradução né como mesma né a gente que já tá acostumado aqui com o jogo sabe que se trata aí da munição slug tá bom pra quem não conhece eu vou estar usando ali é a munição preta tá caixinha preta ali da do calibre 12 enfim é eu mostro pra vocês uma imagenzinha ainda da munição slug assim também como a bookshot que eu vou estar falando agora que ele tá pedindo uma raposinha vermelha marcando pelo menos 22 pontos aí e que seja batida como eu falei anteriormente aí com a munição bookshot tá bom é tá pedindo também o urso negro pesando mais de 220 kg e o último animal que ele tá pedindo aqui pra mim é o coiote tá coiote com mais de 45 pontos né e ele pede um pré-requisito ali que esse coiote seja batido com mais de 40 metros ok então preste bastante atenção aí na hora de fazer o abate então tendo dito isso vamos falar um pouquinho aqui sobre a recompensa né deixa eu voltar aqui na tela é principal ele tá dando a recompensa pessoal aí a missão né de páscoa 2022 ele traz um troféu eu já mostro a vocês a parte do troféu ali que vai estar numa outra área e tá falando também que vai recompensar contra stand e também com 3 mil gm gm aí é o dinheiro que a gente geralmente consegue fazendo missões e abates tá ok esse vídeo vai ser bem pequeno eu terminando aqui as informações vou diretamente ali pra parte de 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 dos abates tá então vai ser um uma parte bem curta tá então vou abrir aqui no launch mesmo aqui mostrar pra vocês eu tinha até deixado separado ali então deixa eu mostrar aqui a parte de das missões que já comentei ele traz aqui uma historinha aqui sobre a missão a missão deste ano chama-se summer é uma época agradável do ano mesmo que não seja outono mas ainda um pouco frio faz-me querer enroscar minha em frente ao fogo por um tempo já que vou fazer isso que tal fazer algumas reservas no verão e se divertir eu tenho alguns prêmios legais para quem conseguir trazer tudo na minha lista de desejos a missão durará toda a duração do evento dia 13 e vai até o dia 19 de abril completá-lo o caçador ganhará alguns seguintes recompensas tá bom então ele traz aqui o troféu troféuzinho aqui meio diferenciado mostra que o tristende também aí ele já mostra aqui o tanto de de dinheiros em gm que a gente iremos conseguir né com uma missão completada 3 mil gm e ali os pontos né 100 pontos com a conclusão dessa missão tá ok galerinha então era isso aí que eu queria falar com vocês né vamos fazer a nossa missãozinho aí eu espero que dê tudo certo mais uma etapa da missão desta vez aí o colecionável primeiro colecionável encontrado aqui bronze né que é o bronze para pegar a parte da da missão sendo ativada ok galerinha mais uma parte aqui do colecionável dessa vez é o ovo de prata né então vou mostrar aqui a vocês beleza tá aqui ó o que é o prata já contou ali na missão e vamos nessa primeira parte aqui da missão né servo mula pontuação acima de 150 pontos fazer uma marquinha nele aqui o animal abatido 109 quilos 182 pontos aí servo mula acima de 150 pontos para missão da páscoa confirmar aqui girou ali a missão porque marcou aqui de 170 a 180 quilos então sai acima ele deu 178 quilos sendo assim missão completada mais uma etapa concluída vamos nessa a galera dispara aqui na raposa marcando de 19 a 25 pontos preciso de uma raposinha até 22 pontos tá então coloquei saí aqui na barraca coloquei aqui o equipamento aí chamei vamos ver se isso aqui deu 11.5 quilos deu 25 né deu o máximo ali deu coisa boa até passou do que eu tava prevendo mas está aí missão completada essa aqui é a cinza tá a raridade dela por isso que ela tem esse tom um pouco mais escuro beleza ali ó contando tranquilidade pegar aqui a buchenta tem mais um abate concluído é isso aí pessoal tirei bem no pescoço dela aqui o carocinho de chume ainda pegou o coração ainda da menina valeu vamos para a próxima parte aí mais uma etapa aqui da missão o sul negro é errada galeria acabou caindo o urso aqui preciso que ele dê mais de 220 quilos acabei tirando um pouco mal nele deu corpo mas tá aqui ó 226 quilos tá então tô coletando aqui 19 pontos deu a saída dele deu 200 a 260 então tá aí serviu para nossa missão vamos em busca do coiote coiote aqui galera que tá batendo ali o coiote marcou 47 tá distância tem que ser 40 metros ou mais ver se aqui vai dar tá dá uma olhadinha aqui beleza esse aqui deu 21 quilos distância deu 43 e ele deu 48 então mais uma missão mais uma parte da missão aí com o coiote beleza vamos nessa aí vamos nessa aí falta o elk colecionável o ovo de ouro tá estamos aqui agora falta só o elk de pontuação 310 galerinha mais uma etapa aqui da missão né a última parte que é o elk tá para finalizar tá vindo um elk ali confesso para vocês que demorou bastante para eu conseguir encontrar um elk com a pontuação lembrando aí a todos que precisa ser abatido com a munição slug tá então tô usando aqui a a punta tá iniciada aqui com a munição slug o slug como se queira chamar e esse aqui ele saiu já de 320 então tá aqui ela animal e vamos finalizar nossa missão 414 quilos ele deu 330 né a pontuação e assim a gente então finaliza nossa missãozinho aí do evento de páscoa 2022 tá bom deixa eu tirar uma foto aqui para recordação e eu tô no mapa em rede fita e falso beleza e isso aí pessoal quem não é inscrito se inscreva no canal aí soldado jeff canal parceiro ladyboy games e tamo junto obrigado a todos aí deixa aquele like compartilha esse vídeo aí e é nóis valeu fui e aí